Às vezes é melhor. Às vezes... Para pra pensar, às vezes não é melhor? Muito melhor. Ó, 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 ó. Aliás, muita gente vai ficar de cabelo em pé. Não é normal. Mas, se é verdade o que ela tá falando, eu nunca vi. Pô, Deus me livre, não sei da vida de ninguém. Agora, não vi mesmo, não sei da vida de ninguém, não conheço ela. Mas, se é verdade o que ela vai dizer, às vezes é melhor. Muito melhor. Não é melhor? Com certeza, eu já tentei conversar com ela, só que ela não escuta de jeito nenhum. Ela namorou seu irmão? Ela ficou com o meu irmão. Você ficou com o meu irmão? Então, só foi dois meses e eu não tive culpa, não sabe? Então, não é namorado que você começou a ficar com ele. É, foi uns beijinhos. Deu uns beijinhos, namorou. Deu uns beijinhos, ficar... Só pra você ter ideia, eu conheci ela há dois anos e pouco, ela nunca... E você deixou a nossa visagem pra trás, por causa do seu irmão, eu não tive culpa que a gente se envolver, o que acontece, essas coisas acontecem. Você assurta, você já acabou. Você quer revelar o segredo mesmo? Com certeza. Quer mesmo? E vai ser agora, hein? Tá na hora de revelar pra ela, pra ela ficar quieta, uma vez por todas. É o seguinte, é o seguinte, ainda bem que o auditório tá sentado. Porque se estivesse de pé, ia tomar um tom. Porque, agora, apesar que às vezes, depois que ela revelou o segredo, eu vou dizer porque que às vezes eu concordo que às vezes ela tem razão. Quer ver? Pode revelar o segredo pra tua amiga Jéssica. Então, Jéssica, o segredo é o seguinte, eu saio toda noite, vou no cemitério, peço conselho pros mortos, eles me aconselharam não ter amizade com você por fato de você ter pesos, você ter encosto... Primeiro que você já tá louca, você vai no cemitério pra conversar com... Você tem o quê? Você tem encosto, energia... Não, não tem não, aqui é... Negativas. Não, você tá ficando louca, você vai em cemitério pra conversar com morto. Você não tá certa na cabeça, a gente precisa te levar de interna. Não, você tá ficando louca, você tá ficando louca, você tá ficando louca. Você conversa com morto? Eu converso. E eles conversam normal? Normal. Você vai no cemitério de noite? Com certeza. Ela é doida conversando com morto? Não, doida não. Doida não, tem gente que vai em balada e é mais doida às vezes, depende da balada. Tem balada lá que você parece que tá conversando com os mortos. Eu tenho certeza que isso é tudo desculpinha, é tudo desculpinha, porque você não quer chegar e falar a verdade pra mim, é você fica inventando o que tem morto na história que você tá aí no cemitério, isso é tudo desculpinha sua. Isso é desculpa, eu tenho certeza que o seu irmão ou o seu marido tá te colocando contra mim. Peraí, vem cá, me diga uma coisa, você conversa mesmo? Coloca, conversa. E ele fala assim, ela tem o quê? Ela tem inveja, ela tem muito encosto. Lógico que não. Ela tem energia negativa. Como é que vai pra mudar a energia? Eu vou mandar apresentar ela pra Márcia. Dois anos de amizade, você tá vendo isso agora? Ô, seu João Gréu, ela tem energia negativa? Chama o eletricista que ele muda. É rapidinho, ele muda lá. Ele vem aqui às vezes. Fecha a janela. Márcia João Gréu. Fecha a janela. I love you. Fecha a janela. Depois eu vou. Tomar um cafezinho. Fecha a janela. Desculpa aí, viu? Não leva a ser aquela doidinha lá. Fica com Deus. Vai lá, cuidado. Agora, se eu fosse você, eu ia tomar uns banhos de sal grosso, viu? Vai lá. A ruda também, né? A ruda. A ruda. Viu? É mesmo, você... Deixa eu levar a moça lá, meu? Chega muito perto não. Não, não, não. Ela tira a encosta. Ela tira, né? Eu, com certeza, eu tiro. É a outra que tira. Ela tira. Às vezes, conversar com o vivo é pior. Com certeza. Ou tem vivo que só ferra a gente. Pelo menos o morto não mente. Não mente. Opa! Pra quê? Sabe por que ele não mente? Porque ele tá vendo. Ele tá vendo. Agora vivo... Ninguém tá vendo ele. É um mentira por cima de mentira. Eita, esse é o vivo da vida assim. Então eu prefiro conversar com o morto que é bem mais fácil. Exatamente. Um morto a mais, um morto a menos, melhor do que um vivo que te trai. Com certeza. Não é verdade? Muito bem. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Vai lá.